Olá, internautas do Portal Webterra! Nós estamos aqui em mais um episódio do quadro Portal do Povo, o quadro que tem a intenção de aproximar você, internauta, dos parlamentares de Montes Claros. Lembrando que a sua participação é através do nosso Instagram, arrobawebterra__. Nós sempre disponibilizamos caixinhas de perguntas com os convidados da semana e você manda aí a sua denúncia, reclamação ou elogio. E hoje aqui comigo no estúdio, o vereador Reinaldo Barbosa. Reinaldo, tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Com você, tudo bem? Tudo ótimo também. Eu gostaria então que você se apresentasse para o público para saber quem é Reinaldo, né? O vereador Reinaldo Barbosa. Reinaldo Carrapicho, né? Isso. Eu sou Reinaldo Barbosa, conhecido com o apelido Carrapicho desde criança. Sou nascido e criado no distrito de Santa Rosa de Lima. Vim morar aqui em Montes Claros há muitos anos aqui atrás. E hoje, graças a Deus, eu estou como vereador dessa cidade tão maravilhosa que é a cidade de Montes Claros. Certo. A participação do nosso internauta aí, Reinaldo, então vem relacionada a duas cobranças, né? Eu gostaria então que você explicasse para o público sobre a questão que chegou para a gente da Rua Quincas Solto. A Rua Quincas Solto, lá no bairro Eldorado, né? Ela está numa situação de calamidade, né? É, sem dúvida, né? Então, eu gostaria que você explicasse para a gente sobre como estão essas cobranças a respeito dessa rua, sobre essa infraestrutura, né? É, a Rua Quincas Solto é uma rua, como você disse muito bem, está de calamidade lá. Ela liga a Vila Atlântica até o Eldorado. E a gente já fizemos o nosso trabalho, levamos o nosso vice-prefeito lá, Guilherme Guimarães, mostramos para ele a dificuldade, a necessidade, uma drenais naquela rua. Mas, se Deus quiser, eu acho que não demora, vai ser muito rápido agora, pelo andamento das cobranças, das conversas que a gente tem com o nosso vice-prefeito. E, se Deus quiser, logo, logo, se Deus quiser, nós estamos dando início aí, esta obra dessa drenais, tirar um pouco do sofrimento dos moradores ali da Rua Quincas Solto. O que eu disse até na terça-feira passada, na terça-feira aí, eu falei, se chegar o período chuvoso novamente, a gente sabe do sofrimento que os moradores vão ter para chegar ao acesso até a sua casa, porque ali nasce um minador ali naquele local ali e fica muito tempo a água correndo na rua, destruindo a rua. Mas, se Deus quiser, nós estamos firmes na cobrança, sempre pedindo o nosso vice-prefeito. Sexta-feira passada mesmo, eu tive essa conversa com o vice-prefeito mais uma vez e disse, Guilherme, o povo está sofrendo, o povo precisa daquela drenagem. Ele me garantiu que, logo, logo, se Deus quiser, estará dando início àquela obra ali da Rua Quincas Solto. Certo. Vereador, mas agora nós vamos novamente falar do bairro Eldorado, ali é uma região bem grande. Eu gostaria, então, que você explicasse a questão do salão de velório. Nós temos vários bairros ali, no caso, o Edó, nós temos o Santos Reis, a Vila Atlântida, a Vila Áurea, o bairro Eldorado também, que concentra a maior parte dos velórios que acontecem no Santos Reis, que a gente sabe que é um salão de velórios antigo ali que tem e o pessoal sempre usa ele. Como que está a questão da entrega do salão de velório do Eldorado, que é uma cobrança constante e que demorou, inclusive, bastante? É verdade. O salão de velório lá do Eldorado tem mais ou menos mais de um ano que foi construído. E é engraçado que eu sou até vizinho lá desse salão, eu moro lá na distância de uns 50, 70 metros lá da minha casa e a gente tem batido muito nessa tecla para ser entregue à população. E aí, como você disse muito bem, Maurício, a gente vive ali no Eldorado, a Atis de Carcelo Branco, Vila do Cedro, Cidade Industrial, Vila Áurea, Nova Morada, Santos Reis, entendeu? E a gente tem cobrado muito do nosso prefeito Humberto Souto a liberação, a entrega desse salão. O mato tomou conta e, às vezes, os vandos têm saltado a grade, pegado o extintor, jogado para a rua. Mas, graças a Deus, através de muitas cobranças, de muitos pedidos, agora saiu uma luz no fim do tudo. Terça-feira passada, votamos o projeto do prefeito, a transferência do salão de velório para a paróquia, para que vai dar início à abertura daquele salão. Ali tem que fazer uma nova limpeza, tem que fazer uma nova pintura, limpar em volta do salão. Mas, graças a Deus, foi muita luta e conseguimos, sim, através de muita cobrança, de muito pedido. Se Deus quiser, logo, logo, logo está entregando esse salão de velório para as pessoas que vêm a falecer, os seus antes queridos, ter um lugar onde possa velar as pessoas. Eu disse nos dias aqui atrás da tribuna, porque foram duas pessoas que vêm a falecer lá próximo à minha casa e não tinham lugar de colocar velório em suas salas, nas suas casas. E são pequenos, um salão bonito, bem construído, uma estrutura muito boa, está lá a mata tomando conta. Mas, graças a Deus, fizemos a nossa cobrança e logo, logo, estará entregando ali para a população do Eldorado, para a grande região ali do Eldorado, Castelo Branco, Vitória. E toda aquela região que abrange o nosso bairro Eldorado estará sendo entregue em salão de velório a Deus Moradores. Sérgio, muito obrigado pelo retorno, tá, vereador, aos questionamentos aí da população em relação ao bairro Eldorado. Gostaria também de agradecer a todos que nos acompanham. Lembrando que você pode participar através do nosso Instagram, arroba webterra__, mandando a sua pergunta na caixinha através dos nossos convidados aí da semana. Os outros episódios já estão disponíveis no nosso YouTube Web Terra TV. Muito obrigado aí pela sua companhia e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro